Você já previa isso? Obrigado. 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 Segura sua bomba. Eu e sem bateria. Obrigado. 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 Vamos parar agora. Pararam agora. Olha só. O Brasil é uma paixona! Estamos indo para o boas aerodes em automóvel. Avisteio o Enfieldor! Brota em aéreo! Atenção! Inimigo por ali! Achei-o! Ali! Atenção! 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 Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pra mim. Andem! Estamos indo até você. Estamos indo até você. Estou indo até você. Estamos indo até você. Estou 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 indo até você. Atenção inimiga na área. Atenção. Atenção. Atenção inimiga. Atenção inimiga. Oh, 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 oh. Vamos lá. 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 D. Blue, a usina já tá fora agora. Tá tudo certo por aí? D. Blue, aqui é o Nomad. Os arquivos estão transferindo? Eu tô ouvindo 100%. Só tô com um problema. O estrategista é mais escorregadio do que eu pensava. Os servidores desligaram e o backup começou, mas só consegui alguns arquivos antes de me cortarem. Achou alguma coisa útil? Eu tenho uma coisa que você vai querer ver. O que é? Tem a ver com o Midas? Vai pra sala do servidor. Os dados estão esperando você lá. D. Blue tentando cair fora. Ok. Vou ver o que temos aqui. D. Blue tentando. D. Blue tentando. O que é isso? 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 É um começo promissor. Claro. Contra bonecos. Mas isso precisa funcionar no mundo real. Contra alvos reais. Ah, mas vai. Se você diz... Digo. E quando eu falo o mundo para pra ouvir. Não me surpreende. que alguém como você não consiga entender isso. Talvez quando o Klaus estiver pronto, você possa usar ele para derrubar o Levante Rebelde, do qual não estão dando conta agora. Não aceitamos erros, Sr. Stone. Estamos entendidos? É claro. Senhor. Bom. É o suficiente. Pode desligar. Mas que merda foi essa? O cara alto com um cara de morte era o chefe da Sentinel. O nome dele é Stone. O cara na cadeira de rodas tinha um jeitão marrento. Aposto que é o estrategista. É exatamente isso. Sabe mais alguma coisa da localização do Klaus? O projeto é gigante. Alguém tem que ter alguma informação. É assim que se fala. Eu tenho uma lista com alguns nomes no computador. Todos ligados a Klaus. Algo sobre o Midas? Ainda não. Mas se dividirmos a lista, talvez a gente ache alguma coisa. Beleza. Bora trabalhar. A gente vai se falando. Para o fim. Caramba. Não. E aí O que o seu mundo... ola O que o seu mundo... O que o seu mundo... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.